2020 pode ser definido com muitas palavras e uma delas, sem dúvida, é saudade. Pois é, muita gente sentiu isso nesse ano que passou. É o caso da vovó Kézia e do vovô Rosenildo. Eles não veem a hora da distância entre senador Canedo, em Goiás, e São Pablo, na Califórnia, acabar com um abraço. Só podemos dizer que a distância separa os corpos, mas os corações estão próximos um do outro. Eles ganharam o primeiro netinho em meio à pandemia e, por isso, ainda não puderam conhecê-lo. Com quatro meses que eu já estava aqui, eu descobri que eu estava grávida, não havia planejado. Mas desde o primeiro momento, ela foi uma gravidez muito desejada, muito amada por todos. Foi uma gravidez de risco. A Isabela teve pressão alta e Brian precisou nascer antes do tempo. Eles já começaram a indução do parto, porque eu não poderia continuar com a gestação naquele estado, porque eu não resistiria. Naquele momento, mãe e filha dependeram totalmente da tecnologia para estarem juntas. E minha mãe comigo por videochamada. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus avós. Ah, o vovô e a vovó. Oi, densa. Até que Isabela teve uma ideia para amenizar a saudade e encurtar só um pouquinho dessa distância. Ah, não, a gente só está ligando para avisar que terça-feira de manhã vai chegar um presente para vocês que a gente mandou e precisa que vocês estejam aí para receber. A surpresa foi presentear com a sensação de segurar o neto nos braços. Fazer um baby reborn com as semelhanças do Brian. E aqui no Brasil, a Alessandra foi acionada. Eu me coloquei no lugar dessas mães, que ficaram impossibilitadas por conta da pandemia de estarem juntas num momento tão importante da vida delas. As fotos mostram a arte reborn em cada detalhe. Marcas, veias e até uma pintinha. Eu vou entregar para vocês uma encomenda que a Isabela mandou para vocês. Esse Brian, claro, jamais substitui o que eles ainda vão encontrar. Mas as chamadas de vídeo ficaram mais emocionantes. Eu abraço esse bonequinho aqui, esse Brian Júnior, para me sentir como se fosse ele. Eu sou muito grata, só tenho a agradecer à minha família, aos meus pais, por estarem tão presentes na minha vida, mesmo que a milhares de quilômetros de distância, que possamos reviver dos abraços, os beijos e os afés.